A CIDADE NO BRASIL Foi o que eu pude arrumar pra eles quando a gente chegou aqui, depois que largamos lá as fazendas, os cafezar, onde a gente vivia. E onde vivia também o amigo Mateo? Sim. E nós duas, dona Dolores, estamos metidos num negócio que pode dar muito certo. Sim, estou sabendo. Dona Dolores? Sim. Eu vou ganhar muito tempo vivendo aqui na sua pensão. Pode trazer suas coisas. Vou arrumar um quarto para você, senhora Mateo. Ok? Obrigada, dona Dolores. Obrigada. Música Me espere aqui, Damião. Sim, senhor. Senhora Mariana, onde está a Juliana, Dona Dolores? Em seu quarto. Você é venido a buscar a Laninha? Sim. Eu vim buscar a filha dela. Não faça isso, Dona Mariana. Não tenho como, Dona Dolores. A sogra dela voltou para casa. Não. Juliana, por favor. Você veio buscar a minha filha. Vim, Juliana. A madame voltou para casa e quer a neta lá. E ela sabe que a minha filha está comigo? Não, não sabe. Eu não disse. Sabe que a neta está com uma ama de leite. Só isso? E se a ama de leite fugiu com ela? Não vamos inventar histórias, Juliana. E por que não? Não foi com essa história que vocês inventaram quando roubaram meu filho? Aquilo foi uma maluquice. Mas foi o que vocês falaram para o meu Mateo. Eu sei. Eu sei. Mas agora é diferente, Juliana. Nós estamos falando da neta deles. Da filha do senhor Marco Antônio. E eu estou falando da minha filha, Mariana. E eu não vou devolver ela. Pelo amor de Deus, Juliana, não faça isso. Ela precisa do meu leite. Do meu peito de mãe. Eu sei. Eu sei. Mas não foi isso que nós combinamos, foi? A Juliana está certa. A menina precisa do leite dela. Eu sei. Eu sei. Mas eu não poderei voltar para aquela casa sem a menina, dona Dolores. Como eu poderei explicar? Fala que eu não quis devolver a neta deles porque ela é minha filha. E vamos discutir isso na justiça.